Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Hoje o texto está no livro de Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é a oração de Paulo. E que oração poderosa em significado. Tudo o que podemos pedir a Deus não é nada comparado com a grandeza dele, com o seu poder infinito, com sua sabedoria. E tudo aquilo que ele pode fazer em nós e através de nós. Tudo de bom que realizamos é fruto do Espírito Santo. Então que possamos dar toda a honra e glória ao nosso Deus. Oremos. Eterno e grandioso Deus. Nada do que pedimos, Senhor, é tão grande do que aquilo que o Senhor pensa e faz em nós e através de nós. Senhor Deus, queremos te agradecer e te dar glórias por cada coisa boa que venhamos a fazer nessa vida, porque sabemos que não é fruto nosso, e sim do teu poderoso Espírito Santo. Nós oramos e lhe agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto